Beleza pessoal, hoje eu queria dar um bisu para vocês aí a respeito do porta-sementeira, um acidente que está rolando aí com o coleiro de algum amigo aí que aconteceu, está sendo compartilhado aí no vídeo de WhatsApp, em foto, um coleiro que morreu ali no porta-sementeira. Então eu gostaria de falar sobre esse porta-sementeira. Bom, geralmente a pessoa faz o porta-sementeira com um bebedor de água. Como assim, Hugo? Pega essa presilhazinha aqui, desses porta-vitaminas, correto? Tira essa presilhazinha, utiliza ele dessa forma aqui, tira esse rapazinho aqui do bebedor e mantém aí o seu porta-sementeira com água para ficar bem viçosa durante o dia todo a sementeira. Fica nesse estilo aqui. Vocês vão encontrar aí muitas pessoas fazendo isso aqui. Bom, é difícil acontecer isso que aconteceu, que eu vou deixar aí no final do vídeo para vocês verem o que eu estou falando. Mas pode haver possibilidade do passarinho enfiar a cabeça aqui para beber essa água, que geralmente você vai botar a sementeira, água fresquinha, e aí ele vê aquela água fresquinha que todo passarinho adora, por isso que tem que trocar água todo dia. O passarinho gosta muito de água fresca e precisa disso para a sua saúde. Fica legal aí. Então, ele pega por curiosidade, também por gostar dessa água fresquinha, enfia a cabeça aqui, tranca a cabeça e aí morre afogado. Vou mostrar aí para vocês no final do vídeo o que aconteceu com o coleiro do amigo. Então, eu gostaria de dar uma dica. Tem duas situações que você pode evitar esse tipo de problema. Uma, você colocar isso aqui na parte externa da gaiola. Ou seja, você pega a gaiola e coloca do lado de fora da gaiola. Coloca a porta-sementeira do lado de fora e joga a semente para dentro da gaiola. Assim. Aqui não tem perigo nenhum, correto? Se você for colocar dentro da gaiola, vai aí uma dica. Pega essa tampinha que vocês tiraram aqui, cortem ela aqui. Corta, deixa só essa cabeça dela aqui e faça um furinho aqui. Um furinho de 4 milímetros. Beleza? E aí vocês podem estar encaixando também. Vocês podem estar encaixando aqui. Cortando aqui para ficar melhor anatomicamente. E aqui, faça um furinho aqui para você colocar a tua semente aqui em cima. Então, você também tem essa opção. Aí você pode colocar dentro da gaiola, que não vai ter problema. Mas, vai a dica aí. Principalmente, tem umas pessoas que colocam um bebedor de 50 ml, que é mais grosso. E aí, o que é que acontece? O passarinho vai beber água ali, vai tentar beber a água, que geralmente está fresquinha. E aí, pum, fica preso ali, não consegue sair e morre afogado. Pessoal, é só esse bizuzinho aí, evitar esse problema aí. Pode acontecer, é difícil acontecer, mas pode acontecer. Então, já que pode acontecer, então, estou aqui de forma a instruir para evitar que isso aconteça. Então, coloque aí na área externa da gaiola. Vai ter a mesma eficiência e não vai ter o perigo aí que aconteceu, infelizmente, com o coleiro desse amigo aí. Nessa foto compartilhada aí no WhatsApp. Pessoal, um abraço. Deus abençoe e boa temporada para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.